Eu acho que ali naquela hora ali é a única coisa que tinha pra fazer, né? Um bom passo do Xande, eu fui feliz na bicicleta e fazendo um golaço. Eu acho que o time tá bem, eu acho que é a primeira vitória hoje, né? O time tá criando corpo aí, tá se conhecendo, eu acho que agora engrego. Agora a gente tem tudo pra classificar. Foi o seu primeiro gol na competição? Foi o primeiro gol. O mais bonito da sua carreira ou não? Não, eu acho que já teve uns mais bonitos, mas foi um dos. Um dos? Um dos mais bonitos. Fala um pouco de você, da sua carreira, da sua trajetória até aqui. Então, meu nome é Dimas, eu resido aqui em Malá mesmo. Joguei seis anos no Guarani, em Campinas. Depois eu fui pra Alvaí, em Santa Catarina, joguei mais três. Passei pelo Santo André, passei pelo Juventus da Moca. Ano passado eu tava no Gênesis de Porto Velho, a gente foi campeão e conseguiu a Copa do Brasil. E esse ano eu tô aí esperando a oportunidade e tô correndo pro Betinho aí, dando a força. A expectativa então é coroar o ano com a campanha aqui, com especial, com título então? A expectativa é ser campeão, porque o time ano passado foi vice, né? Acho que esse ano, com as peças que chegou, a gente se conhecendo, dando uma entrosada melhor, acho que o time vai sair campeão.